Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização deste evento terem-me convidado a partilhar com vocês o que penso. E confesso que este tempo de reflexão para fazer esta breve conversa foi importante para mim. Vou passar imagens do meu trabalho e algumas fotografias da última viagem que fiz. Portanto, eu vou ler ou falar entre leitura. Estava em Montemor quando a Virgínia me falou perguntando-me se gostaria de falar do meu trabalho nestas conversas sobre o cru e o cozido. Preparava-me para voltar a Nápoles em trabalho e em busca das minhas origens. Acedi a este desafio que agradeço mas não tendo uma prática duradoura nem sendo uma pintora intelectual comecei a olhar como olharia para o meu trabalho. Como abordar o seu desenvolvimento no tempo e qual a sua evolução. Quis juntar a circunstância de novo estar de partida num percurso que se revelava de busca de origens, raízes na crença que no sítio onde viveram os meus antepassados eu também estaria. Era o meu ser que eu buscava. E assim parti. Montemor, Nápoles. Terras de uma cultura ancestral terras de caráter rural e terras de oliveiras. Um passado com muito incomum em que a Ibéria tinha correntes de relação e ligação com o sul da Itália. E assim decidi que iria ligar esta deslocação com alguns aspectos do meu trabalho. Uma conversa sobre vida e criação. Numa pausa no trabalho e das tempestades que apanhei em Nápoles fui até Paesto. Curta viagem de cerca de 100 quilómetros a sul de Nápoles quase no extremo sul. Nesta zona surgiu o início da cultura denominada Magna Grécia. Os primórdios do espírito grego. Fui ver os três templos dóricos que os gregos aí construíram seis séculos antes de Cristo. Templos dedicados a Ceres e Neptuno. Terra e Água Perto do mar estão implantados num terreno codeado de oliveiras. Aqui estão os frescos mais antigos desta cultura. Nos murais que restam desse tempo e que faria parte dos tumos adjacentes está pintada uma barra com folha de oliveira. Anos atrás encontrei o mesmo motivo quando descasquei várias camadas de cal nas paredes que habito em Montemor. Fico surpreendida há coisas que nos unem mesmo com séculos e quilómetros de afastamento o mesmo motivo a celebrar a vida. E nesta história escrita por esta humanidade global história da cultura que herdamos sem testamento eu sou eu sinto ser um pequeno elo que começa e acaba na forma do meu corpo. No chão do sul de Itália pejado de azeitonas fruto-semente transformo esta forma na metáfora ponte de partida do processo de reflexão sobre esta prática artística ancestral sobre o que nos une ao passado sobre o presente e com a esperança que no futuro unia o caroço da azeitona germine. Começo falando da imagem da azeitona é um fruto quase esférico fruto pequeno e peluposo fruto característico da nossa paisagem da nossa vida fruto que nasce forma-se e cai da árvore fruto que o homem um dia colocou na boca trincou saboreou fez enrolar e deslizar roeu há algum tempo até que cuspiu um fruto que se tornou alimento e que a cultura humana transformou neste pequeno fruto reside o processo de mudança que aqui tratamos a metáfora do incessante processo da vida e inevitável morte uma boa imagem de falar do nascer e crescer e desenrolar do meu trabalho como começou a azeitona e como onde quando porque começou a azeitona o fruto do meu fazer chamermos assim pois não tem nome começou no mundo no seu teatro no espetáculo que via vivia e nos materiais que manipulava a vida da minha infância colocou-me regularmente em contato com a natureza viver no campo foi o início da minha descoberta sensações novas fortes passavam rapidamente pelos sentidos pelo olhar causando a admiração e o espanto às minhas explorações no campo somava-se a observação do trabalho de dois artesãos um oleiro e um ferreiro e paradoxalmente quando eu venho viver para Montemor tinha a presença do barro e da feitura do barro e tinha dois ferreiros com quem eu dialogava frequentemente destes dois oleiros da minha infância um vivia na aldeia num pequeno espaço debaixo da merceria outro numa cabana no meio do bosque devorada pela curiosidade o meu pequeno ser maravilhava-se com o que podiam fazer o pensamento e a mão humana descobria o poder do fogo da água e da terra descobria em mim o humano fazedor será isto que Levi Strauss queria dizer quando nos povos primitivos estudou a etapa da passagem do cru ao cozido penso que muitos artistas sentem a ligação ao primeiro processo criativo aquele que levou um dia a humanidade a querer participar no processo do universo eu sou uma delas uma artista primitiva ligada à natureza à passagem do cru ao cozido somos natureza fazemos parte da corrente da memória humana que é a cultura mas o homem fazedor para criar na sua ação violenta e destrói a natureza não tem outro modo de obter a matéria que necessita para a sua criação hoje no mundo natural a natureza é arrancada da sua origem é manipulada e fabricada e está a dar lugar ao novo mundo o mundo humano sobre o meu fazer tenho duas maneiras de fazer isto é desencadear o processo criativo e classificá-las como um trabalho de exterior no campo em viagem e um trabalho interior no ateliê sendo no exterior é paradoxalmente um trabalho de caráter contemplativo a atitude é de total disponibilidade como que esvaziar deixar a paisagem e o ambiente entrar esquecer o sedimento do saber adquirido é um exercício de recepção em que o intelecto não intervém aos sentidos ao sentir ao ser sentido é um estado de atenção de observação contemplação não há centro nesta circunferência nesta situação ao disponibilizar-me assim dou lugar à experimentação para mim a busca fundamental é fazer o que não sei fazer escolho os materiais que encontro no local onde trabalho papéis pigmentos cadernos pincéis de feitura local e deambulo deixo que o exterior penetre perco-me recebo deixo-me esqueço corpo e espírito o trabalho é de pequena dimensão revela-se um trabalho intimista intuitivo rápido inérgico surpreendente reportório de experiências arquivo de memória um trabalho desprendido do objetivo são peregrinações é preciso ser permanentemente um imigrante a outra via o trabalho interior no atelier é um trabalho de concentração coágula aqui prepara-se o fazer como um ritual os materiais lixa-se a madeira isola-se o metal fixa-se o papel preparam-se os pigmentos dilui-se a tinta acrescenta-se água organizam-se os instrumentos panos paus vassouras esponja relaxa o braço e a mão que são os receptores e os vículos da energia a preparação da base do suporte prepara o corpo e a mente é um trabalho de aquecimento um exercício respiratório uma introdução uma oferta aos deuses o processo passa novamente por um esvaziamento da mente o gesto derrama a matéria líquida a superfície adquire a película forma-se o substrato não procura forma nem a imagem as camadas sucedem-se um pouco caoticamente como na natureza vão-se expressando saturando e o processo provocará a emergência interessa-me neste contexto e a permanente impermanência do processo deixo que a matéria tome as decisões aparece e desaparece esqueço conceitos estéticos e sedutores é um trabalho lento pede tempo o formato do trabalho varia pode ser do muito pequeno ao muito grande por fim algumas considerações sobre este devir que utilidade tem este trabalho é um trabalho inútil no sentido que não serve ou é ou não é não é fabricado para ser útil aos homens é feito para o mundo as obras são consumidas não são consumidas nem usadas são produzidas apenas para aparecerem a experiência sem duração pertence a determinadas obras que perduram isto é a cada momento manifestam-se totalmente este ser depende da matéria e da energia e para julgarmos a sua aparição temos que nos distanciar afastarmos esquecermos de nós próprios para que haja transparência condição necessária ao devir hoje o processo do fazer está a ser substituído pelo da fabricação que coloca o produto à frente do processo a cultura desaparece colada ao consumo e ao entretenimento das massas o conceito de arte na qual eu me desenvolvi está também na fase de caroço é uma pergunta que deixo no ar neste ciclo do cru e do cozido a última etapa é do regresso inevitável à natureza caroço de azeitona semente nota final na cerâmica marroquina o caroço de azeitona é o combustível que coze a cerâmica azul de feixe e para finalizar a árvore mais antiga portuguesa tem cerca de 3 mil anos com mais tempo de vida que os templos que vim para este e é uma oliveira que vim a árvore Obrigada.